Aê! Vou fazer o bagulho louco aí pra amitar a porra do bagulho vamos assim, ó Nanananana... Não, não, assim não! Vou fazer diferente, senão os cara vai falar que vai estar copiando! Vai! BAM! 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 Quando eu tava de a pé, elas metiam na rua Agora de mil e duzentas elas querem subir na garupa A canota, a canota é puta A Gabriela é puta Renata é puta É puta, é puta Tu contando com a chanta 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 É o tio L que faz sua raba balançar, piranha Tio L que nasce, e sua bumba balança E sua bumba balança E sua bumba balança E sua bumba balança Oh minha piroca pela tua buceta Tua buceta pela minha piroca Na tua peca só com gostosinha No peitão faço a espanhola Tu contando com a chanta Minha piroca rebola, 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 rebola Rebola gostosa Rebola, 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 rebola É bola, é gostosa, é bola, é bola, é bola, é bola, é rompinha, pirou Encontrando com a chanta, encontrando com a chanta Quando eu tava de a pé, elas metiam na rua Agora de mil e duzentas, elas querem subir na garupa A carozinha é puta, a Gabriela é puta Encontrando com a chanta Encontrando com a chanta Quando eu tava de a pé, elas metiam na rua Encontrando com a chanta